Você quer fazer day trade com robôs traders, mas não tem computador nem notebook? Não se preocupe com isso, pois nesse vídeo vou fazer day trade através de um aplicativo para celular. E o melhor, totalmente grátis, tanto o aplicativo quanto os robôs traders da Deriv. Vamos nesse vídeo aí para ver quanto que eu lucro nessa operação. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Olá vocês Cristiano aqui, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vou fazer operação rápida com o robô trader grátis da Deriv.com através de um aplicativo de celular. E você pode falar, Cristiano você está no seu computador, você não está no celular. Galera, eu estou aqui na minha frente, esse programinha se chama BlueStacks. Ele simula um Android no meu computador. Tudo que eu tenho aqui nessa tela é como se fosse um sistema de celular, que aí vocês vão se identificar melhor com o que eu vou fazer aqui, beleza? Primeiro de tudo, na tela do meu celular, para que caso você não tenha o aplicativo, eu vou deixar o link para você instalar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ou você também pode ir na própria Play Store, você fala, ah, o link pode ser inseguro. Galera, não trabalho com picaretagem, tá? Aqui é tudo sério, tudo 100% seguro. Então você vai vir aqui ó, na barra da Play Store, coloca aí ó, robô trader, tá? Pesquisa aí, robô trader, dá um enter. Quando aparecer esse daqui ó, robôs traders grátis, day trade, clica nele, faz a instalação e assim que você instalar, vai ter esse novo ícone aí na sua área de trabalho do celular, beleza? Você vai clicar nele. Caso você não tenha uma conta, aquele procedimento simples, gente. Criou a sua conta, verificou lá no seu e-mail, você vai ter acesso, tá? Tá? Totalmente grátis. Assim que você faz o seu login no aplicativo, você terá essas opções, tá? Cria lá a sua conta certinho. Se você já tem conta na Deriv, show de bola. Se você não tem, clica aqui em efetuar o seu cadastro, que você precisa de uma conta na corretora que nós operamos. Cria a sua conta aqui certinho, que você já vai conseguir usar os robôs na Deriv. Agora vamos para a opção 3, que é onde você tem os robôs. Galera, se você não tem o aplicativo, está começando agora, eu tenho muita informação no botão 2, tá? Como iniciar corretamente. Aqui você tem uma série de vídeos de day trade, de tutorial de bot, está tudo bonitinho, bem organizado, tá? É que eu quero fazer um vídeo mais rápido hoje de operação. Vamos lá para a terceira página. Aqui mais algumas instruções. Clica na imagem e você será direcionado para a minha plataforma de robôs traders. Chegou aqui? Não tem um cadastro? Galera, aqui é onde o pessoal se confunde muito. O cadastro do aplicativo é diferente do cadastro na plataforma TraderBots, né? Eu pego o aplicativo e te direciono para o meu site, para ficar mais fácil, né? Então você tem lá o seu cadastro no aplicativo e aqui você pode criar um cadastro novo com os mesmos dados. Não tem problema. Clica aqui em cadastrar-se. Aí você vai colocar nome completo, CPF, e-mail, telefone. Vai criar uma senha e também vai criar uma conta, beleza? Criou? Vou logar aqui na minha conta da TraderBots, tá? Da plataforma TraderBots. Assim que eu já fiz o meu login, já tem aqui alguns robôs pré-configurados que você pode mudar o gerenciamento e começar a operar. Ah, Cristiano, mas eu já entendo de bots Derive, mas eu queria saber como que esses robôs funcionam. Posso chegar colocando minhas informações de gerenciamento e não saber o que o robô faz. Concordo contigo 100%. Você pode clicar nesse izinho aqui, ó, que tem no canto. Vai aparecer um vídeo tutorial sobre o robô que eu faço. Aí você pode pensar também. Ah, beleza, quero mais informações. Galera, vai no meu canal do YouTube. Se inscreve, né? Você deve estar vendo o meu vídeo por aqui pelo YouTube. Se inscreve aí. Todo robô que eu disponibilizo tem vídeo tutorial. Tem a TraderBots Club também, que é o meu site grátis, com diversas estratégias, cursos, robôs, tudo de graça. Tem tudo aí na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Não fica aí gastando dinheiro se você não tem. Primeiro aprende. E o conteúdo que eu libero na internet gratuito, dá sim para você sair do básico até o intermediário. Dá para você sair dessa fase do absoluto zero e já ter uma noção melhor desse mercado, como ele funciona, tá? Vamos colocar um bot para funcionar aqui, ó. Vamos escolher aqui um que eu gosto de utilizar, que é o Legolas. Vai colocar o Legolas aqui para funcionar. Se você não estiver logado na plataforma, vai aparecer aqui, ó. Conecte sua conta à Derive. Aí você vai apertar no botão de conectar-se. Vai lá colocar o seu e-mail e senha da Derive. Vai se conectar, vai vincular sua conta na plataforma. Aí você pode utilizar os robôs, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Quantos loss virtuais? Não vou trabalhar com loss virtual. Se você não sabe o que é loss virtual, procura aqui, ó. Eu tenho aqui cursos, tem vídeos sobre o funcionamento da plataforma, tá? Vou colocar uma aposta mínima de 0,35, que você pode começar suas operações com apenas 0,35 centavos de dólar. Meta aí de 10 dólares. Limite de perdas, né? Vamos colocar um limite de perdas aqui. Eu começo com 0,35 cents. Um fator de martingale de 2,30. 9 entradas, eu tenho aí um limite de perdas de 200 dólares. Eu vou trabalhar com limite de perdas de 500 dólares aí, tá? 500 dólares de limite de perdas é o meu trabalho nesse bot aqui. Colocar 500 dólares. Fator de Gale, 1,3. E vou dar um play, certo? Play, inicio e o bot vai começar a rodar. Notem que nessa parte aqui de baixo, é onde vai aparecer para você a análise que o robô está fazendo, tá? É as notificações. Aqui nessa parte de cima, o lucro ou o prejuízo que você está tendo nesse momento da operação. E aqui embaixo, nessa parte, é onde ficam as entradas do robô, tá? Vai aparecer a data, vai aparecer o horário e o preço que você está pagando em cada entradinha. Aqui, galera, dependendo do robô, ele vai ter uma operação diferente. Eu coloquei o martingale um pouco mais alto, que é no caso dele efetuar uma recuperação, ele já cobre todo o prejuízo que eu perdi e ainda ganha um lucro a mais no mercado, tá? Isso aqui, tudo pelo celular, tá? Você pode operar de qualquer lugar que você estiver. Desde que você tenha conexão à internet, tá? Sem conexão à internet, você não consegue operar. Tá vendo? Eu estava com prejuízo. De repente, ele está com lucro novamente, porque ele fez duas entradas erradas, né? Errou duas entradas. Na terceira entrada, ele recuperou. E assim, ele vai operando. Talvez 10 dólares seja um valor mais demorado para ele atingir. E dependendo do tempo, eu dou uma aceleradinha aí no vídeo, tá, gente? Mas aqui eu quero mostrar que sim, você consegue operar pelo celular normalmente, através desse meu aplicativo, que já dá uma bela de uma direcionada, né? Ficar bem prático. Tá vendo? 0.088. E assim ele vai operando e lucrando no mercado. Talvez eu até aumente aí esse meu martingueio, tá, gente? Para ficar ainda mais rápido, né? Bateu 1.19 já de lucro. Tá operando aí, ó. Aqui embaixo, formando já o histórico das operações. Hoje é dia 29. Fazendo a entrada 13.42, ó. E ele vai fazendo as entradinhas. Aí, vamos deixar. Talvez eu dê uma acelerada para que vocês vejam. Fiquem de olho aqui, gente, ó. Essa parte, 1.19. Tudo que está aqui gerando, eu consigo sacar depois para a minha conta bancária, tá? Vamos ver se eu consigo pegar 10 doletas aí. Vou colocar para acelerar o vídeo e daqui a pouco eu volto com a conclusão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui, pessoal. O bot tem feito as operações. Vamos ver daqui a pouco ele pode bater a meta dele já. Ele está com 3 loss consecutivos nesse momento. E ele tem aí diversas entradas para fazer a recuperação dele, né? Vamos ver se ele já faz a recuperação aí para bater aquela meta e já sair do mercado, tá, gente? Ó, tá cá aqui, ó. Tomou 4 loss agora. Vamos esperar. Eu acho que mais uma win ou duas wins, ele já bate a meta e eu já paro as minhas operações. Para quem está começando agora, gente, façam metas pequenas, tá? Metas que girem em torno de 2% aí da sua banca total e beleza, tá vendo, ó? Meta batida 10.62 dólares. Eu dou um ok, vai atualizar aqui o meu valor, né? Quanto tempo que ele ficou operando aí, gente? Ó, ele começou as operações, as vão ver, as 1.42 e bateu a meta as 1.56, né? Em torno aí de 15 minutinhos quase, eu consegui esse lucro de 10.62 dólares. Isso no dólar de hoje, 10.62, já representa aí 52 reais, quase 53. Então, é sim uma forma de você conseguir operar com o Robotrader, porém, você não tem computador, não tem notebook, você consegue através desse aplicativo de Robotraders grátis da Deriv, tá? Eu estou deixando o aplicativo aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não se esqueça aí de deixar aquele like nesse vídeo também para ajudar na recomendação. Se inscreve aí se você não é inscrito. Aqui eu trago muito conteúdo de day trade, opções binárias. Esse ano aí eu quero trazer mais conteúdos diferentes, tá? Então, eu estou fazendo grandes planejamentos aqui de roteiros, mas pelo lar também eu vou voltar a focar, porque é uma coisa que o pessoal tem dúvida, se confunde no momento de fazer as operações e uma vez ou outra, ver se pelo menos a cada 15 dias ou até 20, eu faço um vídeo de day trade pelo celular, como eu fiz agora, tá bom? Então, é isso, galera. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Segue no Instagram também, o cristiano.pereira. E deixe aí o seu feedback positivo, negativo, crítica, sugestão. Deixa tudo aí nos comentários, beleza? É isso aí. Grande abraço a todos. Boa quinta-feira. Até mais. Tchau. Tchau.